Rapaziada, Derivaldo Leão, canal Alto Velozes Trazendo aqui galera, mais um vídeo no canal Já se inscreva aí, tá? Todo dia tem conteúdo novo Vamos ali no centro, hoje é segunda-feira, tá? Espero que vocês me acompanhem nesse vídeo aí E vamos ver o que a gente consegue estar gravando aí pra vocês E aí a gente vai sempre trazendo novidades aqui no canal, tá? Dicas, eu tô aqui no Palio Fire 1.0 O combustível tá bem baixo Mas... Não consigo estar gravando aí, esse carro logo aqui, tá? Pois é galera, todo dia tem vídeo novo aqui no canal, tá? A partir das... 11 horas, né? Também temos aí vídeo... Vídeo aqui no canal às 17 horas E sempre tem uns stories aí, tá? De arrancadas no canal, tá? E logo, a gente vai estar... É... Colocando aí... Várias dicas, né? Como eu sempre coloquei no canal Sobre carros, né? Aliás, dicas assim dos projetos, né? De como a gente vai estar fazendo aí os projetos aqui no... 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 No quadrado, tá? E futuramente vai ter também galera, a nossa garagem, tá? Aí... Vai ter a nossa garagem... Também, né? Vai ter a nossa garagem automotiva, tá? A gente vai estar fazendo a manutenção tudo nela, a gente vai estar fazendo uma modificação E logo no próximo vídeo aí eu vou estar mostrando pra vocês como vai ser a garagem, tá? Hoje é às 17 horas... Então, a gente vai ter uma bancada de manutenção e aí vai ficar bem bacana quando vocês vão Acompanhar eu mesmo fazendo meus serviços, né? No meu carro, no meus carros No caso, a gente vai estar comprando meus kits de ferramentas, né? Chaves, alicates, parafusos, porcas Tudo isso que eu quero comprar Pra gente fazer uma área, né? De... De trabalho mesmo De manutenção do fogão quadrado Qualquer coisa que eu for precisar trocar no carro Aí eu mesmo vou estar realizando a troca, tá? Sem precisar ir na oficina Porque a oficina, galera Muitas das vezes a gente é roubada, tá? Então a gente mesmo tem que meter a mão na massa, né? Puxa o que custar Quebrar a cabeça E a gente mesmo tentar resolver os nossos problemas Com os nossos veículos Porque tem uns mecânicos aí Que não sabem, não Tem coisa que eu sei mais do que mecânico, infelizmente Tá? Claro que tem mecânico de responsa Sabe muita coisa Ajuda bastante Mas Tem uns aí que, pelo amor de Deus, gente Aprendiz aí Eu tenho 13 anos que eu tenho o Gol Então eu tenho 13 anos que eu tenho o Gol Então eu já sei bastante coisa do Gol Então não tem como E eu Deixar um carro na mão Na mão de aprendiz, tá? Aprendiz é só dor de cabeça O cara foca um parafuso Não sabe onde é que tirou o parafuso Coloca lá um Uma tampa Não sabe onde é que deixou a tampa Então Incompensa, tá? Aí eu vou estar Sempre atualizando isso aí No canal Eu mesmo vou estar fazendo o mesmo serviço Tá? E aí vocês vão ver a diferença que é A gente mesmo está trocando Que a gente tem Também todo o cuidado, tá? E muitas Oficinas não tem cuidado, não Uma oficina bagunçada Mal organizada Que ele me dá uma gastura Eu sou um cara que eu gosto assim De cuidar bastante do que é meu Se vocês olharem aí no vídeo Tem algumas coisas no Gol Que tá sujo Mas eu Por quê? Eu moro num povoado Entendeu? E aí agora tá fazendo aí A gente vai fazer um calçamento depois E aí a gente vai Tá podendo fazer toda a limpeza no carro Que lá não é calçado Lá tá se tornando um bairro agora É que começou a chegar a água Potável, né? Do Rio São Francisco E aí vai ter Daqui a uns dias aí Um novo calçamento E aí vocês vão observar Como é que vai ficar diferente lá Então é isso aí galera Muita novidade vai estar vindo aí no canal Então pra você que não é inscrito Já se inscreva Ativa o sino Tá? Pra dirigir com a mão só É embaçado E aí vocês vão ver a diferença Dentro do canal Tá? Agradeço a todos aí Pela compreensão Pela companhia de sempre Muito obrigado Já somos 233 inscritos, né? Então já tem bastante gente no canal aí Muito obrigado a todos Se não é inscrito no canal Se inscreva Tá passando por aqui Pela primeira vez, tá? Vamos aí filmando aí Nossa garagem Ó Nossa garagem Desculpa Nossa viagem Aqui no sentido de garagem Aí não deu certo É viagem Tá? Aí vai Tá trazendo conteúdos aqui no canal Hoje é segunda-feira, né? Dia 2 de janeiro O mês já começou aí Bem rápido Mas É isso aí Vamos esquivarmos aí Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Travando mais Mais esse conteúdo aqui no canal Estamos de Palio Fari Seguindo um Palio Fari Já viu que coisa? Um chulinho Um chulinho Um chulinho aqui é cachorro, tá? Língua... O que se diz A linguagem baiana É tudo atrapalhado É diferente Aí E outros estados aí, né? No caso seria Cachorro, né? Chulinho Aqui na Bahia Chulinho É cachorro É complicado Mas embora segui o Palio Porque o Palio é extra doido Bora Nossa, e foi o Palio Pois é, galera Se inscreve aí no canal, tá? Mais uma vez Peça a todos Para estar se inscrevendo Ativa o sino O pessoal de cima Dessa vez Sem segurança nenhuma E a famosa onça da cidade Tá vendo aí? É engraçado Essa van aqui, galera Vem de Sebastião Laranjeiras Na Bahia Faz linha para Guanambi Que é a cidade que fica aqui A 42 km De onde eu moro Que é Palma de Monte Alto Tá E aí E essas vanzinhas Elas andam Vocês olharem aí Ela anda bastante Agora tá seguindo ela aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí galera Esse foi o carro vlog de hoje Até o próximo vídeo aí Valeu Tchau, tchau Fui